A gente vem aqui na praça, que Deus te vejo longe. Aí eu conheço que eu vou ver, que eu venho aqui, eu e a Dona Lilica. Né, Lilica? Lilica, mamãezinha, dá oi aqui. Dá oi, mamãe. Dá oi, meu amor. Minha gotosa. Dá oi aqui pro pessoal, falar com você depois. Acima de tudo que há. Vamos, Lilica, caminhando de volta pra casa. Então, mais que a gente volta pra casa pra fazer, é pra passar pelo mar. Ai, vem rápido, que tá muito alto. Nessa praça, gente, tem um monte de... Tem curcumã, pé de curcumã, tem pé de manga, tem ali, eu acho que é pé de abacate, só que não tá vingando muito, ó. Isso aqui é um pé de abacate. E é isso, tem bastante frutas, mas não é muito... acho que não é muito saudável, não, porque... Mas tem cuidado. Vem, Lilica, vamos sair do matão. Tenho medo de ter bicho. Vem, corre. Ai, que meu pé. Ai, é isso, gente. Tô aqui com a Lilica, ó. Olha a alegria dela. Ai, meu Deus, que alegria. A alegria. Vamos pra casa, alegria. Ai. Olha lá. Hoje tem bastante cachorro. Né, mamãe? Vamos pra casa, mamãezinha gotosa. Até isso, gente. Eu vou ficar por aqui, sabe? Porque o céu tá maravilhoso, olha. Magnífico. Pronto pra chover mais tarde, né? Porque esse céu aí tá perfeito pra chuva. Tá bom, gente. Tô ficando por aqui. Fica com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo.